Música Sorri amor, que o melhor ainda está por vir Com muita onda pra quebrar nesse mar Esse mar com você traz sentido ao nascer do sol É o porquê nesse reggae pra dizer que não há Pecado no exagero de saber amar Deixa transbordar de mim pra ti Não haverá passado nem futuro só presentear Então viva esse agora perto de mim Quando o amor bate a porta Leva embora toda a dor Faz a gente ficar de boa A gente só quer ser feliz Quando o amor bate a porta Feito o verão que não passou Maré mansa, brisa, tô a paz Que eu sempre quis Quando o amor bate a porta Eu deixo o tempo dizer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.